A paz seja convosco. Alan Kardec e o Espírito de Verdade. Comemoração dos Mortos. Funerais. 320. Os Espíritos são sensíveis à saudade daqueles que amaram e que ficaram na Terra? Muito mais do que podeis supor, se são felizes, essa lembrança aumenta sua felicidade. Se são infelizes, essa lembrança é para eles um alívio. 321. O dia da comemoração dos mortos tem algo de solene para os Espíritos. Eles se preparam para visitar os que vão morar nas suas sepulturas? Os Espíritos atendem ao chamado do pensamento tanto nesse dia quanto em qualquer outro. 321. Esse dia é para eles um encontro junto às suas sepulturas? Eles estão aí no maior número nesse dia, porque há mais pessoas que os chamam. Mas cada um deles vem apenas pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. 321. B. Sob que forma comparecem e como seriam vistos, se pudessem se tornar visíveis? Sob a forma pela qual os conhecemos quando encarnados. 322. Os Espíritos esquecidos, cujos túmulos ninguém visita, também aí comparecem apesar disso? 422. Lamentam não ver nenhum amigo que se lembre deles? 522. Que lhes importa a terra? 522. Eles somente se prendem a ela pelo coração. 622. Se aí não há amor, não há mais nada que retém o Espírito, tem todo o universo para si. 323. A visita ao túmulo dá mais satisfação ao Espírito do que uma prece feita para ele? A visita ao túmulo é uma maneira de mostrar que se pensa no Espírito ausente e é a imagem. 622. Já vos disse, a prece é que santifica o ato da lembrança, pouco importa o lugar, quando se ora com o coração. 324. Os Espíritos das pessoas às quais se erguem estátuas ou monumentos assistem à inauguração e as veem com prazer. Muitos comparecem a essas solenidades quando podem, mas são menos sensíveis às homenagens que lhes prestam do que à lembrança. 325. De onde surge, para certas pessoas, o desejo de serem enterradas num lugar em vez de outro? Reveem esse lugar com maior satisfação após sua morte? Essa importância dada a uma coisa material é um sinal de inferioridade do Espírito. A afeição do Espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que diferença entre um pedaço de terra em vez de outro para um Espírito elevado? Ele não sabe que se unirá aos que ama, mesmo estando seus ossos separados? 325. A reunião dos restos mortais de todos os membros de uma família num mesmo lugar deve ser considerada como uma coisa fútil? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia por quem se amou. Essa reunião pouco importa aos Espíritos, mas é útil aos homens, as lembranças ficam concentradas num só lugar. 326. A alma, ao entrar na vida espiritual, é sensível às homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Quando o Espírito já atingiu um certo grau de perfeição, não possui mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Porém, ficai sabendo, há Espíritos que, no primeiro momento de seu desencarne, sentem um grande prazer pelas homenagens que lhes prestam, ou se aborrecem com a falta de atenção ao seu corpo físico, isso porque ainda conservam alguns preconceitos da Terra. 327. O Espírito assiste ao enterro de seu corpo? Ele o assiste muito frequentemente, mas, algumas vezes, se ainda estiver perturbado, não se dá conta do que se passa. 327. A ele fica lisonjeado com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Mais ou menos, de acordo com o sentimento que eles tenham. 328. O Espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões de seus herdeiros? Quase sempre, isso lhe é permitido para sua própria instrução e para castigo dos culpados. O Espírito julga nessa hora o valor das manifestações honrosas que lhe faziam. Todos os sentimentos dos herdeiros se tornam claros como são de fato, e a decepção que sente ao ver a cobiça daqueles que partilham seus bens o esclarece quanto a esses sentimentos. Porém, a vez deles chegará igualmente. 329. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e em todos os povos, tem pelos mortos é o efeito da intuição de uma vida futura? É a consequência natural dessa intuição, sem isso, esse respeito não teria sentido. Que brilhe a vossa luz na jornada evolutiva, assim seja a glória e graças a Deus em Cristo Jesus. Obrigado. 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 Obrigado.